E salve rapaziada mano, como é que cês tão velho, beleza aqui pra mais um videozão mano E dessa vez aqui cara, a gente tá aqui mano, pra trazer aí a atualização do nosso querido jogo aí mano Reaper 2, sim, um jogo que eu tô muito viciado aí cara, ele é muito bom mano, muito bom mesmo E aí, eu vim trazer a atualização aqui pra vocês rapaziada, que como a gente já pode ver aqui de início mano Tem a Bankai agora do Biakui aí rapaziada, e também tem a Bankai do Itigo mano Eu não tenho nenhuma das duas, mas vou tá pegando aí tá, e vou tá trazendo aí separado um showcasezinho aí De cada uma delas rapaziada, também mudou coisa dentro do game, que obviamente eu vou tá entrando pra mostrar pra vocês E tem códigozão aí novo rapaziada, que eu vou tá deixando na descrição aí do vídeo Então se você puder deixar aqui o like aí bravo pra fortalecer, se inscrever se não for inscrito, ativar o sininho E tá compartilhando com os amiguinhos, mano, vai tá me ajudando muito rapaziada Bom, eu vou tá entrando dentro do game aí, e bom rapaziada, a gente tá aqui né, dentro do game aí Como eu disse mano, quem tá aqui comigo é o Hiro, fala aí Hiro Aoba Aí, é o Hiro ele tá aqui comigo mano, ele não viu nada ainda dessa atualização Eu já dei uma olhada aí né, até porque eu tinha que trazer aqui a atualização aqui né, pra vocês Então eu já dei uma olhada aí, eu já sei algumas coisas que mudaram aí no game e o que não mudou né Então a gente vai pegar aí e vai tá olhando A primeira coisa que eu quero mostrar pro Hiro, que eu achei muito interessante pra vocês também Chega aqui Hiro, é aqui no Rueko mesmo mano Eu acho que, eu não sei né, se vocês já pararam pra perceber isso aqui, quando vocês vêm pra cá, eu acho que o Hiro vai olhar Cara, isso tá muito da hora mano, tá parecendo muito o Rueko Mudo mesmo velho Mano, isso aqui tá muito bonito cara Outra parada que eu acho que ninguém aí deve saber aí, ou sabe né Mas tenho certeza que o Hiro não sabe, é um easter eggzinho que tem, já tinha um tempo Chega aqui Hiro, me acompanha aqui velho É um easter egg mano, é uma paradinha secreta aqui Eu acho que deve ser secreto né, vocês vão dar uma olhada aqui também Vocês vão entrar aqui ó rapaziada Vão pegar, vão subir aqui nessa arvorezinha aqui Vão pegar, vão entrar aqui ó Vão entrar aqui, vão entrar aqui E galera, pra entrar aqui com mais facilidade É só vocês virem aqui ó, caso vocês fiquem meio perdidos Até porque fica muito escuro E vão aqui em Shadow né, e deixa ela off ali Que vocês vão tá conseguindo enxergar aí mano E é essa paradinha aqui ó Hiro, se liga, vem cá mano Olha que da hora, tem Akuma Home aqui, eu acho que é a casa do Akuma né E agora a gente vai mostrar aí o que que aí de fato mudou De mudou mesmo aí, tirando as bancais aí que eu ainda tenho que pegar aí pra trazer Mas assim que eu pegar aí mano, eu vou tá trazendo Galera, uma coisa também que tem aí de novo E eu já vou dar um spoilerzinho aí tá Até porque eu pretendo fazer um vídeo separado aí E mais específico, falando mais detalhado e tudo mais É sobre o Prestige Master aí É, um NPC aí novo aí Só que eu pretendo fazer um vídeo aí Específico dele aí, separado Pra tá falando tudo certinho Assim como as bancais e tudo mais Bom, a gente vai vir aqui na ponte Eu acho que não é novidade Todo mundo deve conhecer essa pontezinha aqui né Até porque se você tá aqui É, provavelmente você deve conhecer essa ponte A gente vai pegar aqui né E vai tá aqui, andando aqui, reta aqui Eu não sei se... É, eu tenho certeza que o Hero não deve ter visto esse NPC aqui Hero, ó Dá uma olhada, dá uma olhada nesse NPC aqui Você viu esse NPC? Com esse cabelinho aqui Esse é novo Esse é Não, vamos dar um yes aqui Eu espero galera que a gente caia no mesmo servidor Porque troca de server E bom rapaziada, a gente tá aqui né E cara, olha que da hora seu site Mano, olha isso aqui Hero, olha que coisa linda isso aqui velho Mano, olha isso Cara, isso tá aqui Tá muito... Mano, tá muito incrível essa parada E isso é porque eu não consigo aí, tá rapaziada Tá utilizando o gráfico aí No Utrex Senão a PC vai explodir, tá rapaziada Não tem como E cara, pelo que eu dei uma olhada Hero, pelo que eu dei uma olhada mano Tem muita quest aqui Esse mapa tá muito enorme velho Muito enorme Cara, aqui ó Horrível Aqui ó, parece os maluquinhos aqui ó Tá vendo o seu Reaper Tem como pegar a quest aqui Olha aqui Dá uma olhada O moço aqui de barba aqui É Dá uma olhada aqui Tem aqui que eu acho que é pra você voltar Porque é aquele mesmo NPC Olha aqui É pra você voltar lá pra... É, acho que é pra você Lá pra caracura de novo Daí tem esse NPC aqui Cara, tem muita coisa Galera, se eu não conseguir Fazer um vídeo mostrando tudo aqui Cara, eu faço uma outra parte Eu qualquer coisa do tipo Porque cara, tem muita coisa Vamos dar uma olhada aqui Hero, na parte aqui de fora Deixa eu te mostrar a parte de fora Você vai ver que isso aqui Tá enorme Hero Olha, olha isso daqui Olha isso aqui Ó, dá uma olhada aqui Já tem um NPC aqui na frente Aqui ó A gente tem uma cavernazinha aqui ó Que eu acho da hora Tá mostrando aqui pra vocês Que não tem, não tem nada aqui Mas tem uma caverninha aqui mano Que eles tiveram o trabalho De tá fazendo mano Tem essa paradinha aqui também Que eu já fui galera Já vou dar Já vou explicar logo pra vocês aqui Não tem nada lá pra baixo Mas ficou muito bonitinho aqui Eu achei muito da hora Eles terem, cara Esse trabalho todo De fazer isso daqui E rapaziada Como eu disse, tá O Prestige Master aí Eu vou mostrar Num videozinho Separado Beleza Eu pretendo fazer Num videozinho separado Pra não ficar muito grande Eu correr aí Com o vídeo Mas mano Tem muita quest Muita quest Se você vir pra cá Ó Arreiro Se liga nisso aqui mano Dá uma olhada Não Tu que é isso Não sei Ah vem pra cá Não, não Não sei Ó não tem erro Você tá vendo uma muralha ali Tá ligado Ataque um Titan Não tem como se perder Olha ali Mano Tu sobe aqui Olha isso daqui Dá uma olhada nisso aqui Mano Você vai ver uma quest Aqui já Já tem outra quest Aqui Isso é porque A gente nem olhou A parte do seu site Toda por dentro Tá Tem essa parte aqui Ó Arreiro Que tem uma quest Aqui Daí a gente tem Essa parte aqui Ó mano Que eles tiveram Mói trabalho Cara Isso aqui deve ter dado Mói trabalho Mano Tem essa parte aqui Que você sobe aqui Você vai pra lá Você vira aqui Mano Ai você Ai caí Quase mano Ai você vem pra cá Mano Mano Isso aqui Isso aqui tá muito grande Isso aqui Isso aqui Esse mapa Tá muito caprichadinho Mano Aí você tem como Ir pra cá Ir pra lá Tem mais coisa pra olhar Vamos dar uma olhada aqui Ó Que eu acho que aqui É onde que eu voltei Eu acho que eu já tô perdido Não Aqui não foi pra onde que eu voltei não Cara Isso aqui tá muito grande Aí você pega uma quest ali em cima Aí tem aqui né As questinhas pra você fazer Dá pra vir pra cá Que eu acho que pra cá É pra lá Ou volta Daí você vem aqui Aonde que dá pra você upar E a gente tem que olhar lá dentro Da sua site um pouco melhor Eu acho que se eu der reset Eu continuo nesse mesmo servidor aqui Calma aí Deixa eu ver Eu acho que é mais fácil Do que a gente tentar subir É Dá um reset aí Tem aquela quest ali ó Tem aquela dali Aí você vem pra cá Galera Não tem É só você ver aquela ponte zona ali ó Você vem pra cá Tem um chafarizinho aqui Muito bonitinho né E mano Olha só Tem aqui em cima Que tem quest Eu acho que aqui Se eu me lembro Eu tinha umas duas quests a mais Aqui também E Nossa Fora Mano Cara tem muita quest pra fazer Aqui é muito bom pra upar Ainda não aproveitei aqui Porque eu pretendo aí né Velho Tá fazendo aí Que foi o que eu falei O prex e tudo mais Ó Tem aqui ó Dá uma olhada Tem aqui Eu acho que mais lá pra cima Tem mais aqui mano Nossa tem tanta coisa pra olhar aqui Que eu acho que ainda tem mais quest pra cá Galera E vou mostrar a parte de cima Aqui pra vocês ali no castelozinho ali Mas lembrando tá Teve o códigozinho Teve aí a nova bancaia aí Tá velho A bancaia aí do Biakuya E a do Itigo Teve aí mano O Prestige Master Que como eu disse Eu vou tá mostrando aí Pra vocês Separado Opa Pra cá Aqui ó Nossa o Hiro já subiu ali mano Aonde tu subiu mano Subiu por ali Eu tinha subido ali Nossa Pelo Pela montanhazinha Eu nem vi Eu fui fazendo mal parkour E tem essa parte aqui ó galera Que a gente vai pra Calma Calma que eu tô perdido Hiro Calma que eu tô perdido Tem como subir aqui Eu lembro que tem como Aqui ó Aqui ó Vem cá Vem cá Hiro Aqui ó Dá uma olhada aqui Você vem pra cá Mano Tem essa escadinha que a gente vai subir A gente vai subir né Cara olha só Que da hora isso aqui ó Ô Hiro Vem cá Vem cá Tu lembra disso aqui Hiro Quando o Ichigo ganha Eu bancaria essa barroquinha Ó o maluco Lembra Eu só não mostrei isso aqui pro Hiro Vem cá Vem cá Vem cá Pula aqui Pula aqui ó Que da hora Tiver precisando correr de joguinho aí mano Ó da hora Caiu Eu acho aí que eu mostrei tudo Se eu não mostrei Peço desculpa tá Se eu esqueci de alguma coisa Comenta aí Até porque mano O mapa tá muito grande Mas eu acho que eu não esqueci de nada aí Mas se eu tiver esquecido Comenta aí falando Olha se eu esqueci isso aqui Ou isso daqui tá Pra tá me mostrando aí Se eu esqueci alguma coisa Galera Eu tô ligado que tem O Prex de Master aí Mas eu quero fazer um videozinho Separado aí dele Pra não ficar um video muito corrido Porque eu quero mostrar Porque precisa ter uns requisitos E tudo mais Assim como eu também quero aí Eita não tô conseguindo A bancai Logo em seguida aí Logo em seguida aí Do segundo vídeo do dia Eu vou tá colocando O Prex de Master aí Pra vocês não ter que tá Esperando muito Beleza rapaziada Muito obrigado Vou ficando por aqui Valeu Fui Até a próxima E tchau